Fala meus amigos, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje gente, vamos fazer mais uma aquisição de um lote de videogames Quero mandar um abraço pro meu amigo Vener É que o nome dele é assim, eu não sei como é que se fala direito Mas é o japa, é o japonês Ele vai entender aí, obrigado aí Essa é a segunda vez que a gente faz negócio A primeira vez, ele deixou um lote bem legal pra mim De jogos de Xbox One e jogos de Nintendinho Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E agora ele vai passar pra mim um outro lote Beleza gente? Então fiquem aí até o final do vídeo Se inscrevam no canal se não for inscrito E vamos ver o que veio dessa vez Agora eu vou mostrar pra vocês o lote anterior que ele me passou Algumas coisas que sobraram Porque eu fui fazendo status, stories no meu WhatsApp, Instagram E já foi saindo os itens Então se você não quer perder nada Vai lá, acompanha no Instagram Arroba Canal Cedu Ou então no meus status do WhatsApp Beleza gente? É isso aí, vamos ver o lote aí Pronto gente, agora eu tô com todos os itens aqui, né? Cheguei em casa E vou começar pelos itens da primeira vez que ele veio aqui em casa Sobrou alguma coisa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês essas fitas de Nintendinho Que legal, Tartaruga Ninjas Cara, olha esse cartucho Que coisa magnífica gente Que lindo Cartucho dourado do Zelda Muito lindo Super Metroid Temos mais alguns jogos aqui, ó Do Nintendinho Ninja Gaiden Tem só coisa boa aqui, ó Mais um aqui Do Zelda Metal Gear Deixa eu vir mais pra cá Abadox Essa daqui é uma outra caçada gente Aqui tá misturado os dele com a outra caçada Tá? Eu não lembrava qual que era dele Qual que era da outra caçada Beleza? Final Fantasy Dream Masters Um aqui dos Simpsons E To The Earth Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó O restante aqui das coisas Tá joia? Começar aqui pelos jogos E os jogos de GameCube, ó Resident Evil 4 Melhor versão que tem Que tinha até o momento, né? Era do GameCube Porque o Resident Evil Ele era exclusivo Do GameCube, tá gente? Depois que fizeram portes Pra outras plataformas Ó Resident Evil 0 Tá aí, completinho também E o Resident Evil aqui, ó Completinho também Show de bola Esses são americanos Ó a diferença Dos jogos japoneses Ó, ele tem uma luvinha Tá vendo? Tem uma luvinha E dentro Você abre aqui assim, ó Show de bola, né? Aí tem aí O Star Fox Final Fantasy Tem outros aqui, ó Não consigo ler Luigi's Mansion E Mickey Nunca joguei esses daqui, não Bom Bom, esses foram os jogos de GameCube Tem aqui, ó Esse aqui, gente Cara, eu não manjo 32X eu não tive na época Estranho porque o 32X Ele é de cartuchos, né? E aqui tem uma pancada de CD Sei lá O Mega CD, será? Não sei Quem puder dar uma força aí nos comentários Aqui eu não manjo Aqui a gente tá pra aprender junto, tá, gente? Eu não sei de tudo, viu? Vamos lá Street Fighter 2 Aqui é do Nintendinho, né? Tartarugas Ninjas Rockman 3 E Dragon Fighter Aqui alguns jogos de Super Famicom Tem gente que fala Ah, esse aqui funciona no Super Nintendo Funciona se o seu Super Nintendo Tivessem as travinhas físicas Pra poder encaixar, tá? Ó Super Street Fighter 2 Dragon Ball Z Contra E Prince of Persia Temos aqui Dragon Magic Esse aqui é o Golden Fighters E o Rockman X Essas foram as japonesas Temos aqui agora Umas americanas Ó Mario All Stars Million Seller Mario World International Superstar Soccer Deluxe E aqui algumas paralelas, ó Power Ranger Essa daqui é Dragon Lair E B-Ball Muito bom esse jogo, hein? Ah, tem aqui, ó Um CIB Olha só NBA Jam NBA Jam Aqui eu já Essa fita aqui Eu acho que tá praticamente vendida Vamos ver Ah, eu acho que não tem O manual Se tivesse o manual Já tava vendida Tem um menino que tá pegando só Cartucho CIB aí no mercado, hein, gente? Ó, tem aqui alguns jogos Tem paralelos e originais aqui no meio, tá? De Mega Drive Esse aqui é original, né? 6-pack Os outros eu não vou conseguir enxergar aqui pela câmera Esse aqui parece ser original também E esse aqui parece ser original também Tá? Eu acho que eu já tinha mostrado esses, né? Do Nintendinho Castlevania E Battle Toads Acho que não Tá assim E alguns jogos originais de Dreamcast Ó, Shenmue Ó, vamos ver como que tá ele aqui, ó Lembrando, gente Que todos vão estar disponíveis Pra venda, tá? Então, primeiro Sai lá no Instagram E no WhatsApp Galera que tá ligada aí no canal Já sabe já E quem tiver interesse Já vai tá Adquirindo por lá, né? Então, Shenmue Soul Calibur Muito bom o jogo, hein? Soul Calibur Ó, um aqui de De Master System 2 E aqui já estão no Master System 2 Vamos lá Pra ele, ó Tem um controle original Tá mostrando as tripas aqui o controle, ó Ele não tem fonte e nem cabo Depois eu vou comprar e mandar ele completinho, tá? Um NES, gente Olha só que coisa linda, cara Um NES E ele está sem quebrados, olha Show de bola Esse aqui, ele é um NES Nacional, tá? Você vê aqui embaixo, aqui, ó Etiquetinha Deixa eu dar um zoom Da Playtronic Nacional esse aqui, ó Show de bola Bom, agora eu vou mudar a câmera, gente Que tá um sol aqui, ó Tá atrapalhando a filmagem O próximo item, gente É um Super Famicom Bonitinho Tem dois controles originais Um mais amarelado Veio com a fonte original E ele tá bem bonitinho, hein Top, gente Tá aí O próximo item é um Super Nintendo Bonitinho, hein, gente Olha só Que top, ó Super Nintendo tá bonitinho Sem quebrados E tem aqui, ó Fonte paralela E temos aqui Três controles, ó Um deles é paralelo Tá fácil, né? Esse aqui, ó Paralelo de época, tá? Você vê que a qualidade é melhorzinho Tem até Escrito Nintendo aqui, ó Que pode enganar, né? Os dois originais Um meio amarelo E o outro mais Branquinho Agora temos aqui Um Mega 16 bits, tá? Pra quem não sabe, gente O Mega Drive Ele é Travado de região Aqui, ó Tem uma chavinha Que provavelmente É pra destrave de região Deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó Dá um zoom Ó J E A Provavelmente é pra japonês aqui, ó E aqui é pra americanos Legal, hein? Já tá destravado já de região Tá ele aí E ele acompanha Uma fonte paralela E um controle paralelo De boa qualidade, hein? Esse controle aqui Ele é bom, gente Esse paralelo aqui, ó Beleza? Agora temos aqui Um Dreamcast Dreamcastzinho aí Nacional Embaixo aqui, ó Tectoy Ele tá dessa maneira aí, gente, ó Tem Um VMU E dois controles E o cabo AV Tá meio sujo as coisas, tá? É normal, gente Coleção é isso aí mesmo O item, ele Ele fica empoeirado E tudo mais Mas depois eu vou dar uma Limpeza neles Aqui é os itens brutos Sem estar Com a limpeza Efetuada, tá? Um GameCube Nacional Legal que ele tá sem quebradinhos, ó Tá aí, ó Tem todos os acabamentos dele Embaixo Tem um Memory Card Fonte E controle Original O próximo item É um Nintendo Wii Black Olha só que engraçado A capinha do preto Tá no branco, né? A capinha do branco Era pra tá no preto Vai aí com dois Controles no Chux Tem dois controles Esse aqui É aquele retrocompatível Olha que maravilha, hein? Retrocompatível Pra jogos de GameCube Tem fonte Sensor bar E cabo AV Componente, ó Esse aqui que dá uma imagem melhor Mais aproximada do HDMI Beleza? Gente, agora Um Wii U Esse Wii U Aqui ele está destravado Tá com esse negócio aqui Que eu acredito Acredito que é o HD Externo dele Ó Até com as divisórias Olha que bacana, hein? Aqui o Wii U Eu não vou tirar isso aqui, gente Porque depois é um trabalho Da bexiga pra colocar Mas Eu vou Ver se o console Ele bate o serial Com a caixa, tá? Ó O final aqui, ó É o 9982 E o 4 Essa aqui é a caixa dele Vamos ver aqui, ó 9982 E o 4 Então bate Serial com a caixa Beleza? Tá aí O Wii U Destravado Top, hein, gente? Agora vamos pro último item O Mega Drive 2017 Bom, gente E o último item Como eu falei pra vocês Mega Drive 2017 Da Tectoy Pra quem não viu O unboxing Eu já fiz um unboxing Review desse item Depois pesquisem No YouTube Sedu Mega Drive Qualquer coisa Que você tiver interesse de ver Tá? Ele tem jogos na memórias Ô Na memória Desculpa 22 jogos Tá vendo? E aqui Está ele, ó Tem as divisórias Zinhas Está ele aqui, ó Dentro do saquinho ainda Tem o manual O controle E o cabo a ver Show de bola, hein, gente? Então isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Apesar de qualquer coisa Já sabe, né? Tem o WhatsApp E o Instagram Aqui na descrição É só entrar em contato Lá que a gente tenta Fazer o melhor negócio possível Beleza? E só item top, hein? Pra poder abonitar Sua coleção aí Gente, obrigado Deixa aquele like E até o próximo vídeo Valeu, galera Agora vou tirar foto De tudo Limpar Anunciar Quem está ligado Lá no Instagram Lá já vai ver Em primeira mão Beleza? Falou! Lá no Instagram Obrigado.